O canal Educa Chico Sou lá da comunidade de Suruacá, na reserva extrativista Tapajós Arapiuns Hoje sou presidente da associação mãe, no qual já no segundo mandato, primeiro mandato como secretário da coordenação E hoje sou presidente da associação mãe lá da Resex Tapajós Arapiuns Que é a organização das associações da reserva extrativista Tapajós Arapiuns e Tapajoara Tapajoara é Tapajós e Arapiuns E hoje a gente coordena lá 73 comunidades, aproximadamente 22 mil habitantes, 5.600 famílias Numa área de 690 mil hectares Então a dificuldade é muito grande para administrar essa área toda Mas com a cogestão do CMBio, junto conosco, o gestor da unidade A gente consegue fazer uma gestão bem aproximada da ansiedade daquele povo que mora ali E hoje nós trabalhamos lá vários projetos Estamos trabalhando vários projetos E um desses projetos é com viveiros de mudas Para reflorestamento daquelas áreas já impactadas Então a gente está recuperando aquelas áreas com novas árvores Novas mudas de árvores frutíferas e de valor comercial De valor madeireiro comercial Então a gente acredita que esse é um projeto que vem trazer para a gente Não só a recuperação das áreas Mas também futuramente um valor na parte do extrativismo Porque são castanheiras, são andiroba, copaíba Então com a reposição dessas áreas a gente não ganha somente a melhoria do clima Mas também futuramente vamos ter Agregar valor quando essas árvores estiverem já com frutas Com a castanha do Pará, com a andiroba, copaíba E outras madeiras que futuramente também vão ter valor comercial E trabalhamos também com as organizações comunitárias E dizer assim que a Resex Tapajosa Rapiúza pode ser criada Garantiu para a gente uma área que hoje Mesmo com esse tanto de população que moram lá dentro A gente consegue manter a floresta em pé E o desmatamento é mínimo, é muito pouco, nem aparece Então para isso a gente também tem um trabalho muito grande de mobilização De conscientização para manter a floresta em pé Então é muito mais fácil para nós viver melhor mantendo a floresta em pé Do que desmatar E essa conscientização tem E a gente está trabalhando também a valorização do extrativismo Com capacitação, com acompanhamento técnico Para que a gente possa também Gerar renda para aquelas famílias que moram ali Na questão do extrativismo Não só da agricultura familiar Mas na questão do extrativismo A gente trabalha com a castanha do Pará Colhendo a castanha do Pará Hoje não temos ainda uma forma de beneficiamento dentro da área Para agregar valor Mas vendemos, terceirizamos a venda ainda Nós estamos trabalhando para a busca de equipamentos Para que a gente possa beneficiar essas matérias-primas Retirada do extrativismo Para que possa agregar valor Então hoje nós temos o manejo de abelha Temos criação de peixe em gaiola Nós temos várias iniciativas nas comunidades Que geram renda E a melhoria da qualidade de vida Para aquele povo que mora ali A gente tem hoje o SEMIBIL Como a referência da unidade de conservação E hoje a gente trabalha uma gestão participativa De forma realmente que traz um resultado muito bom Para as comunidades O gestor que hoje está à frente lá É um gestor que consegue ouvir as comunidades Consegue trabalhar nessa parceria E com certeza sem o SEMIBIL na área Jamais a gente conseguiria fazer uma gestão da forma que é feita Então com certeza cada um faz sua parte E a gente consegue avançar Consegue trabalhar Consegue trazer melhor qualidade de vida para aquele povo que mora lá O canal Educa Chico O canal Educa Chico O canal Educa Chico O canal Educa Chico O canal Educa Chico